O que que vocês estão fazendo aí? Hein? O que que vocês estão fazendo aí? Estamos finalizando aqui o que? A acelação do peito, ó. Essas máquinas, elas vêm só com o furo ou elas vêm sem isso aí mesmo? O que? O peito? Isso aí perdeu, né? É, se for aí, relaxo. Foi, acabou de perder. O que que acontece se uma máquina sem esse negócio bem aí, trabalhando no meio do mato, assim, com uns pedaços de pau, lama, o que que acontece? Mangueira, suívo, vai tudo embora, né? Simples assim. Hein, galera? Vocês viram aí, né? Uma dica aí pra quem é dono de máquina aí, ó, e o operador que quer, não quer correr o risco de bater um pau lá no suívo e quebrar aquilo lá. E nem as mangueiras que ficam ali por dentro. Faça um peito de aço. Tem uns que já vem prontos na loja. Fazer um vídeo aqui do nosso amigo ali que tá fazendo um serviço na máquina dele também. E aí, parceiro? Tudo positivo? Tudo certo. Vamos lá ver sua máquina. Bora. O que que você vai fazer na maquininha? Revisar o rodante completo, né? Fazer igual que eu fiz na linha que deu agora. O que você fez lá, não tinha lá. Ô, mas quem dera que fosse minha. Mas não tem muito bom. É, mas se fosse minha... A hora que eu fizer, você vai ter uma, velho. É, eu tô feliz por trabalhar naquela máquina. Imagina se fosse minha. Ah, eu tô antes. Aí é bom demais, velho. Que Deus te ouça. Amém. Ele aqui é o proprietário da máquina. Ele nem tá acompanhando. Já revisou a... Trocou o palafuso da segmento ali? É, trocou. Virou o segmento que tava virado com a entrada. Ah, você inverteu? É, tava investido. Na realidade, o cara trocou e pôr o motor errado. Ah, meu Deus. Agora tá virando. Ainda bem que você trocou há tempo, né? É, tá bom. Tava começando? É, acho que é. A máquina dele é uma Sunny. É, já é 2010, né? 2012. Uma Sunny 2012. Essa S-Y215C. Tá bonitona, hein? Você mesmo trabalha com ela? Não, não. Eu tenho a operadora. E aí, menino? Tudo positivo? Na proteção ali da visão, tá certo? Nós tamo aqui, incomodando, fazendo vídeo. Divulgar o trabalho do nosso parceiro. Olha aqui, ó. Ele vai colocar, colar novo na máquina dele também. Isso aqui, galera, ó. Nota 10. O dono de máquina que faz isso aqui, o cara tem ferramenta pra ir trabalhar. Negócio é só surrar, surrar. Ficar no estado que a Link Belt ficou lá. Totalmente, entendeu? É uma judiação com a máquina ali, ó. O cara tá, trouxer a máquina dele pra oficina, trocar o segmento, trocar tudo. As, as, os colares. Vai fazer adaptação, embuchamento e tudo lá. Fica zero. A Link Belt é uma máquina velha aquela ali. Velha assim, de judiada, né? De serviço. Não é velha de ano. Mas agora ficou boa, né? Vamos aqui. O que você tá fazendo aí, parceiro? Fala pra nós, que agora você ligou a máquina. Tá fazendo um... Agora que nós vamos ajustar os mancal, né? Da roda-guia. Ele tava gasto, a base, né? Ah, sim. Vou colocar outra peça desse aqui no ponto. Você tá trocando aqui a parte interna, né? Isso, isso. Que é onde vai as agulhas, né? Isso, que vai os mancal. Os mancal da roda-guia. Da roda-guia. Essa, o que... O que ele tá dizendo, pessoal? Que essa parte aqui, pra quem não sabe, encaixa ser essa peça aqui, ó. Então, o que tá acontecendo? Tava folgado aqui dentro, né? Isso. Você tá fazendo a lim... Você tirou, fazendo a limpeza, você pôr o outro, né? Coloca a outra peça móvel aí, pra ajustar. É isso aí. Bom trabalho pra você aí. Valeu. Isso é dos mais um... Um dos mais... Um... Mais um dos profissionais aqui da... Da torneadora. Vou interpretar. Beleza, galera? Então fica assim, então. Vamos encerrando esse vídeo por cá. Dando utilidade no nosso trabalho. Tudo bom pra vocês? Um dos mais 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 um dos O que é isso?